agora não faz mais sentido nós temos um script chamado INTXT sendo que ele nos move para outra cena dessa maneira então vamos dar um CTRL A um CTRL C e vamos dar vários CTRL Z até a sua situação original que havia nele vamos salvar vamos fechar o nosso Visual Studio ou minimizá-lo no caso vamos em ESETS e SCRIPTS vamos clicar com o direito, C-Sharp, C-Create vamos chamar de Load Level vamos dar um ENTER aqui vamos dar um CTRL A e CTRL V ok, vamos salvar mas aqui em Public Class vamos ter que escrever load Level, vamos salvar vamos minimizar, agora no nosso Checkpoint no nosso Checkpoint nós iremos trocar, mas não é dessa cena, aqui nós temos a cena 2 vamos em Sins, Referência, vamos abrir a primeira página nossa primeira cena você pode copiar os colecionáveis da cena 2 caso você tenha deletado como foi feito no exemplo aqui no meu caso eu copiei vamos abrir cena 2 eu cliquei em colecionáveis dei um CTRL C selecionando do 1 ao 31 dei um CTRL C selecionei todos, dei um CTRL C voltei para a cena de referências e joguei novamente em meu Hierarquia mas eles estão fora da pasta colecionáveis portanto eu irei jogá-los novamente dentro da pasta colecionáveis ok então agora no nosso Checkpoint vamos remover esse 1 em TXT esse script clique em Remove Component vamos em Scripts e agora selecionar para ele para o nosso Checkpoint Objeto Vazio nosso Checkpoint o Scripts Loan Level o Public TXT podemos deixar para um possível evento que nós possamos utilizar no futuro vamos deixar assim essa variável pública na nossa cruz percebemos que o seu som não está saindo quando nós a coletamos vamos selecionar a cruz externa isso está acontecendo porque no nosso Script Open Gate o nosso Gate Component o nosso Gate Component está por último temos que colocar para o primeiro que quando o jogador o player tocar na cruz ele irá disparar o som da cruz ele irá disparar o som da cruz destruirá esse objeto e destruirá e destruirá e se destruirá ele destruirá o objeto Gate que nós colocamos em cena vocês se recordam nesta programação aqui nós temos a variável vamos abrir Open Gate nós temos a variável Gate pública que nós criamos aqui Public Game Object Gate quem que será o Public Game Object Gate é o portão que nós colocamos arrastamos aqui para dentro que seria o externo que está cercado está aqui tudo bem? vamos lá então vamos dar um Ctrl S no nosso código nós alteramos a ordem posição ok vamos em Assets em Scenes em Cena 2 vamos clicar em Save para nós salvarmos nossa cena em Colecionáveis vamos deletar todas as colecionáveis vamos deixar apenas uma por enquanto bom essa cena vocês poderão construir da maneira que vocês quiserem no meu caso eu irei construir uma cena mais simples para nós acelerarmos nossa aula e aí